Fala galera do Backstage, como é que vocês estão tudo em ordem? Seguinte, o Uno ficou pronto, o Lucas tá me dando uma carona, falou. Falou. Dá um salve pra galera aí. E aí galera? Ah tá. E a tia Dinha? A tia Dinha. Tia Dinha do Backstage, nosso secretário oficial. Aí galera, ele que tá cuidando aí do pós-vendas. Falou pra vocês. Tchau. Bom galera. Minha carteira, minha carteira. Minha carteira, como é que eu vou pagar o Uno? Ué, esqueci minha carteira. Por que matar do coração? Você achou que era o quê? Nossa senhora, você apronta um griteiro. Meu Deus, eu achei que eu tinha atropelado uma criança, um cachorro. Bom trabalho. Tchau pra vocês. Bom. Vamos lá. Olha ele secando arroz no Audi. Bom galera, o Uno ficou pronto. Vamos ver como é que ficou. Olha lá ele ali, ó. E aí, como é que tá o Uno? Quase pronto. Alas. Pra ligar o vento ainda. Quase pronto, hein galera. Tchau. 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 Vamos lá. Vocês lavaram o cofre? Ficou zero, o Gabriel me mandou a foto. Ficou top, hein? Isso que é oficina top, hein, galera? Lavaram até o cofre. Vocês não gostam de ver um cofre sujo, não, né? Olha que top que ficou. Trocou a borracha aqui, né? Aí, galera, trocaram a borracha aqui. Trocaram essas outras aqui também, né? As mangueiras. Ó, legal. E aquele reparo? Vocês fizeram o reparo ali atrás, né? Sim. Estava fazendo o cofre sujo aqui, né? Uhum. Ficou zero. Aí trocou aqueles negócios lá, aqueles braços, né? Ó o freio, galera. Vou tentar mostrar que essa roda é muito fechada, mas ó o freio zero, ó. Ó o freio zero. TRW? Trocou o reparo do desamortecedor? Aí, ó. Tudo ali em cima, zero. Que é os batentes, né? Os dois batentes, zero. Aí, ó. Ó o braço novo aqui também. Aí, galera. Trocado. O freio daqui também, zero. Vou tentar mostrar por dentro. Deixa eu ver. Aí, galera, o disco zero. Não sei se não dá pra ver. Enfim. Tudo zerado, hein, galera? Depois eu dou a volta nele. Mangueira novas. Mangueira dali também. Reparo. Ventoinha. Zero. Você sabe mais ou menos quanto que ficou? Porque o povo vai querer saber. Será que ela consegue? Porque eu queria... Vamos ver. Galera, nós vamos acertar aqui. Eu tô filmando, mas pode ficar tranquilo que eu não vou filmar sua cara, não. Tá? Quanto que ficou o conserto do Uno? É que o povo gosta de saber o valor dessas coisas, o preço das peças. Tudo deu R$1.719,42. Tá. R$1.719. Combinado. Você parcela pra nós? Sem juros. Tá. Em duas vezes já tá bom. Beleza. R$1.719,42 direto. Geralmente a gente deve ter pelo menos 100, tá? É, mas... É, mas... Pô, a casa... Beleza. Deixa eu só ver aqui, gente. Beleza. R$1.719,42. Ah, pô. Achei que tinha ficado mais barato com todos isso aí. É que a gente pediu peça boa de qualidade, né, galera? Aí ficou um pouquinho mais saudável, né? Esse aí é o orçamento? Dá pra fazer em duas. Dá pra fazer em duas? Aí, galera, só pra mostrar pra vocês. Vou tampar aqui, porque tem meu telefone. Então foi trocado, ó, disco de freio TRW, custa R$175,00. Jogo de pastilha, R$64,00. Fluido Dot 4 Motul. Foi R$100,00. Kit de amortecedor dianteiro, R$124,00. Braço coaxial, R$115,00. Coifa da gás de direção, Vintão. Kit correia dentada, R$148,00. Mangueira, R$23,00. Mangueira, R$34,00. Tem uma mangueira aqui de R$140,00 também. Sensor de temperatura, R$138,00. Foi aqui trocado. Aditivo orgânico, foi R$70,00. E aí, R$450,00 de mão de obra. Mais R$60,00 de alinhamento. Esse foi o valor total, galera. O pior é que não tá caro, cara. Os valores estão tudo baratinho mesmo. É que foi feito realmente um monte de coisa pra esse carro. Então você passa pra olhar o cartão aqui? Uhum. Passa pra nós aí. Pode ser em duas vezes. Bom, galera. Eu acho que agora, de manutenção, esse carro não tem mais o que fazer não, tá, galera? Eu vou dar um rolê nele. Então, assim que eu encerrar esse vídeo, eu vou dar um rolê. Então, o próximo vídeo do canal, possivelmente, é o vídeo. A gente dando um rolê. Deve ter ficado bem certinho esse carro agora. Ah, tá. Peraí que eu vou acelerar aqui. Pronto. Tá certo. Obrigado, viu? Obrigada a você. Obrigado. Bom, vamos lá então, galera. Tá acertado já. Não, eu vou trocar esse farol. Eu vou colocar aqueles farol com máscara negra. Então, já vai, os dois farol já vai ser trocados. De resto, tem mais alguma coisa que os caras precisam ser feitos? No momento, não. No momento, não. O carro tá perfeito. Ah, não, não. Os pneus eu vou, já até vi com a mulher. Semana que vem tá chegando os pneus que eu quero corrigir. Tá. Aí você traz de novo. Se você não montar lá, você traz pra montar aqui. Aí a gente já alinha de novo e acerta a camada. Tá, ele tá alinhado então. Tá alinhadinho. Tá certinho, tá. Bom, galera. Dá pra viajar então esse carro. Se quiser. Tranquilo, né? Pode botar esse carro aí. É, né? Então, galera. Tá certo o nosso ninho. Tá certinho. Alinhado. Freio regulado. Freio regulado traseiro também. Freio regulado. Expensão também, amortecedor. Tá tudo bom por enquanto, né? Aí, galera. Então é isso aí. Bom, tá visto. Manutenção concluída. Ok. Então agora eu vou pegar, vou fazer o seguinte. Vou pegar, vou colocar a GoPro na cabeça e nós vamos dar um rolê no carro. Acredito eu que ele tá diferente do dia que a gente pegou ele, tá, galera? Então vamos ver como é que ele vai tá, beleza? Eu tô curioso, muito curioso pra dar uma volta nesse carro. E nós vamos fazer isso. Vai ficar pro próximo vídeo. Porque, claro, eu tenho que colocar vídeo três vezes por dia no canal, né, galera? Não dá pra fazer um vídeo falando de tudo, né? Então, eu peço que vocês aguardem. Cara, três vídeos por dia. Tem vídeo meio dia, quatro horas da tarde e oito horas da noite. Então esperem que o próximo vídeo vai ser o rolê, que isso não vão ver como é que ele ficou. Beleza, galera? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando que a gente tem vídeo três vezes por dia no canal. E aguardo vocês para o próximo vídeo do canal. Beleza, galera? Aguardo vocês então. Falou, rapaziada. Até o próximo vídeo.